Música Essa dificuldade que os alunos tinham em atravessar essa cerca, sem contar o perigo que eles estavam enfrentando. Música E o que nós vemos hoje é muito diferente do que presenciamos aqui no final de 2012. Música A minha escola mudou muito, mudou as carteiras, mudou a merenda, mudou o transporte, a gente andava de pé de primeiro. Música 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 A partir do que foi constatado na escola, as dificuldades, as deficiências, o prefeito, a secretária da educação e o controle interno foi convidado a comparecer à espetoria de bezerros para ter ciência do que nós constatamos. E o resultado está aí, realmente o pessoal correu atrás e deu boa resposta ao que foi pactuado nesse termo de ajuste. Música Música Esse trabalho do TCE com vocês foi muito bom, porque assim, não se abriu só os nossos olhos, aliás, só um leque para a gente, mas um leque para vários municípios, várias comunidades, que é muito importante. A gente tem que ver esse lado, o aluno, porque o foco da nossa escola é o aluno. Na nossa escola melhorou, né, as crianças, tudo uniformizado, a escola bem equipada com material, tem o transporte que pega as crianças na porta de casa e traz eles até a escola. Pegam daqui daqui da escola, levam até a porta de casa. Então a gente está sempre conversando com eles, estimulando para que eles não faltem, para que todos os dias eles possam estar presentes na escola. E graças a Deus tem dado certo. Música A minha escola mudou muito, mudou a escola. A carteira mudou a merenda, mudou o transporte. A gente andava de pé de primeiro. Música 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 Qual a importância desse centro, nesse nosso retrato das evoluções no município de Belo Jardim, depois da parceria do Tribunal de Contas com a Prefeitura daqui? A merenda escolar, a central de abastecimento da merenda escolar era num outro prédio, lá no centro da cidade, e que já se encontrava com limitações para você fazer o estoque, para você guardar mercadorias. Era um setor que já estava muito apertado, ficava muito difícil, tanto para receber como também para distribuir a merenda para as diversas escolas. São 73 escolas que o município tem, então já se encontrava com dificuldade. Aqui a gente hoje garante que eles vão estar com a ventilação, que é o que tantas resoluções pedem, para os armazenamentos dos gêneros. Certo, a gente tem janelas para a circulação melhor do ar, porque assim os alimentos também não ficam em condições, não se perdem mais rápido nesse caso. A gente também tem frisas que comportam todos os gêneros, garantindo que os alimentos vão em boas condições para as escolas. A gente tem um espaço agora que também cabe o gênero de agricultura familiar, que no antigo a gente não tinha. As condições daqui, o computador, a gente conseguiu colocar o sistema de entrada e saída, que a visualização é melhor do que a gente tem em estoque, certo? Garantindo assim um controle maior. A gente trabalha com macarrão, com arroz, com xerém, com galinha, com carne moída, com salsicha. E também muita agricultura familiar, a gente já conseguiu colocar no fim do ano passado. Inhame, macaxeira, batata doce e frutas. Inhame, macaxeira, batata doce e frutas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto